Dores nas costas. Todo mundo vai ter um dia, se você ainda não teve, vai ter. Algumas pessoas vão ter uma crise e vai ficar por isso mesmo, vai resolver e não vai ter mais. Algumas outras pessoas vão tendo crises cada vez mais frequente. Isso pode levar a dores crônicas e problemas de até precisar de cirurgia. Eu vou passar aqui uma dica que pode ser usada para quem não está no momento da dor aguda, que não está tendo dor, mas acabou de ter uma crise ou teve já duas e não quer que isso vá piorando. Principalmente para quem trabalha em home office, fica muito tempo assentado, escritório. Então eu estou mostrando aqui uma cadeira, uma cadeira normal, com a parte de trás para a gente apoiar a postura. E o que isso tem a ver com a dor nas costas? Quando a gente fica muito tempo assentado, a gente está dando um certo descanso nessas cadeiras de apoio para a musculatura. Então ela não está trabalhando. O que seria o papel da musculatura estabilizadora? Quem está fazendo é o apoio. Isso ao longo de anos, ao longo de longos períodos, leva a uma certa fragilidade da musculatura do core, que é abdômen, musculatura estabilizadora. Como que a gente pode fazer de uma maneira bem simples um estímulo positivo para a postura? Então o uso da bola suíça, bola de pilates, que quando você assentar, por não ter o apoio e por ela não ser muito estável quanto um banco, você vai ter que fazer ativação de abdômen, ativação de core, ativação de musculatura para a vertebral. Tudo isso vai ter que estar trabalhando em conjunto. Então ela tem uma certa instabilidade, não tem risco de cair. Para quem já tem algum controle corporal, alguma consciência corporal mínima. E você vai estar trabalhando vários músculos do quadril abdominal para a vertebral de forma a estimulá-los e deixá-los mais competentes. No início é muito difícil, é doloroso, cansativo. Com o tempo você vai conseguindo ficar mais tempo. Então fica 10 minutos, passa para outra cadeira 15 minutos. Vai tentando, à medida que for, tendo mais resistência e se sentindo mais confortável, aumentando o período que você consegue ficar na bola. Isso é chamado de assento ativo. É uma ótima alternativa para você que está sem tempo de fazer atividades físicas ou mesmo para você que faz atividades e quer potencializar esse controle dos músculos estabilizadores da postura. Então além de prevenir a dor, também você pode ter esse ganho postural. Com a bola você não consegue deixar o corpo muito caído. Ela vai te exigir e te lembrar a importância desse posicionamento. Eu vou deixar aqui embaixo outros vídeos sobre a postura, exercícios e algumas outras orientações. E se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. É sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Você conhece alguém que já sentiu dor nas costas?